Fala pessoal, passando por aqui rapidamente pra gente ver o gráfico da Babynocoin, que ele está sem freio, o gráfico está explosivo e sem freio, vamos ver aqui, analisar aqui no, vamos analisar aqui o gráfico da Babynocoin, é o seguinte pessoal, então ela acabou de romper o ATH dela aqui, ela já tinha subido aqui do 591%, agora ela partiu para, deu uma pancada aqui até 794%, ela já subiu aqui, ela rompeu o ATH, então, mas o alvo disso aqui, é aqui em cima, tá? O alvo é bem aqui, quer ver? Bora ver aqui, bora jogar aqui um Fibo, galera, bora jogar aqui um Fibonacci aqui, quer ver? Esse aqui, bora tirar esse aqui um instante, bora jogar aqui, pá, pá, pá e pou, olha aí, ó, bateu o alvo de Fibonacci, hein? Seria aqui a onda 1, 2, então, ela é bem provável que ela venha buscar aqui, como é que é a onda 3? Ela vem com mais força, é justamente, porque aqui, ó, vem buscar essa zona aqui, ó, tá aqui o alvo, esse aqui seria o primeiro alvo, né? Seria o primeiro alvo aqui, e aqui seria o segundo, o segundo, aqui é o primeiro, né? Primeiro e segundo alvo, olha, é justamente aqui, então, só daqui pra cá, ela pode dar uma, ela pode buscar o seguinte, quanto dá daqui pra cá, só, já rompeu o ATH, né? Então, bora ver aqui, do ATH, do rompimento do ATH pra cá, pro segundo alvo, mais 82% aí, ela já bateu o primeiro aqui, que foi, o primeiro foi de 28% e o segundo de 83%, que no caso seria a onda 3, né? Onda 1, seria a onda 1, né? Um, dois, e no caso seria a onda 3, né? Que vinha buscar aqui, ó, né? Se ela dizer que ela tá crescendo organicamente, saudavelmente, ela pode fazer isso aí. Então, é isso aí, pessoal, se você conhece esse tipo de conteúdo. Ah, e foi o seguinte, foi renunciado o contrato, tá 100% seguro o contrato, foi renunciado. Aqui no Twitter, o Twitter explodiu, o Twitter dela, quer ver? O Twitter explodiu, cara, 2.464 seguidores aqui no Twitter. Olha aqui, ela postou agora, acabou de postar agora, pra traduzir isso aqui. O Fandalk do maior banco digital do Brasil, a Nucon, subiu mais de 1.000% no mês passado, dando a luz a Baby Nucon, uma comunidade de investidores que colheram recompensas. Junte-se a nós, enquanto mostramos a força do blockchain no BCC. Aí, Nubank, mais de 80 milhões de clientes, listagem de ações nos Estados Unidos e impacto global. O Nubank pega em tudo, né, galera? Já fez a criptomoeda dele lá e surgiu a Baby Nucon, né? Que é um Fandalk. Detalhe, foi renunciado. Liquidez 100%, né? Beleza? 5% de taxa, supply de 1 milhão, já foi queimado meio milhão. E a pré-venda que tinha o limite aí, a segurança de 0,35, então não dava pra fazer despejo no gráfico. Aí ficou saudável, aí pronto. É só isso que dá um coraçãozinho aqui. Então é assim que tá, galera. E o céu é o limite, né, parceiro? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like. Vamos que vamos!